Pessoal, agora, nessa terceira aula, nós desejamos estudar as colisões, colisões entre dois corpos, uma bola de bilhar batendo na outra, um carro colidindo contra outro e assim por diante. Vamos dar nome às fases. Essa primeira fase eu vou chamar de fase de aproximação, aquele interação, aquele afastamento. Vamos entender o que está acontecendo aqui, gente. Olha só. Nessa primeira fase de aproximação, eu tenho aqui um corpo A com uma certa velocidade VA, está certo? Então, corpo A com velocidade VA, vamos anotar aqui. E um corpo B, aqui o corpo B, com uma certa velocidade, por exemplo, VB. Coisa interessante é que, para ter aproximação, VA tem que ser maior que VB, nesse caso, nesse exercício aqui, nesse exemplo aqui. Depois ocorre a interação, os dois corpos colidem. E depois, o que acontece? O corpo A vai ter certa velocidade VA' e o corpo B vai ter certa velocidade VB'. Note que, para ter afastamento, VB' agora tem que ser maior que VA'. Então, as bolinhas vêm, batem e depois se afastam. Se eu quiser, a gente consegue relacionar, se a gente quiser, a gente consegue relacionar a fase de aproximação, a fase de interação e a fase de afastamento. Primeira coisa, para não errar sinal, adote uma orientação na trajetória. As velocidades a favor da orientação são positivas, contra a orientação são negativas. Nesse exemplo, todas as velocidades são a favor da orientação. Como é que eu posso fazer a relação interação, aproximação, interação e afastamento? Utilizando o bom e velho teorema dos sistemas isolados, está certo? Eu sei que colisão entre dois corpos é um sistema isolado. Então, podemos dizer que a quantidade de movimento do sistema antes da interação é igual à quantidade de movimento do sistema depois da interação. Antes da interação, como é que fica? É a quantidade de movimento de A mais a de B. Então, vai ficar MA vezes VA, mais MB, vezes... Epa, saiu feio aqui, vamos deixar bonitinho. MB vezes VB. VB é a velocidade do corpo B antes da interação. E a quantidade de movimento depois é MA, massa do corpo A, vezes a velocidade do corpo A, perfeito? Depois da interação. Mais MB vezes a velocidade do corpo B, também depois da interação. Perfeito? Caso você queira, você pode até demonstrar que, de fato, o sistema é isolado. Olha só, durante a interação, quais são as forças aplicadas? Temos aqui o peso, ok? Peso esse... Se você quiser, podemos demonstrar que o sistema, de fato, é isolado. Como? Escolhendo o sistema de corpos A e B, marcando força no sistema. Temos aqui o peso. Peso é a força com que a Terra atrai o corpo A. Está legal? Temos aqui o peso aplicado no corpo B. Peso é a força que a Terra aplica em B. Temos aqui a normal, está certo? Normal é a normal que o apoio aplica no corpo A. E temos aqui, no B, também a normal. A normal é a força que o apoio aplica no corpo B. Aqui, no corpo A, a gente tem a força que A empurra B, ok? B. E temos aqui... Epa, escorregou bem. E temos aqui a força que o corpo B aplica no corpo A. O que é uma força interna? É uma força aplicada por um corpo do sistema e um corpo do sistema. Peso é aplicado pela Terra, aplicado por um corpo foda do sistema. Então, as pesos são forças externas, assim como as normais. Essas duas forças, essa e essa, são internas. Por quê? Porque são aplicadas de A em B e de B em A. Normal equilíbrio é com o peso. Normal equilíbrio é com o peso. A soma das forças externas é zero. De fato, o sistema é isolado. Bom, agora, utilizando o fato de que colisão de dois corpos é um sistema isolado, resolvo o próximo exercício. Depois voltamos para falar um pouco mais sobre colisões.